Vai começar o movimento A galera tá fazendo As novinhas tão mexendo Quero ver você fazer Bum, bum, bum A galera tá fazendo As novinhas tão mexendo Quero ver geral fazer Bum, bum, bum Bum, bum, bum Vai descendo um pouquinho Bota a mão no joelhinho E joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, vai, vai Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda no chão E pina esse popô da Via A Via Láctea vai ficar pequena Esse pacote tá muito grande, viu? Tá parecendo o anel de Saturno Não entre em pânico, Marlon Góes, o top da galáxia Vai começar o movimento A galera tá fazendo, as novinhas tão mexendo Quero ver você fazer A galera tá fazendo, as novinhas tão mexendo Quero ver geral fazer bum, bum, bum Bum, bum, bum Vai descendo um pouquinho, bota a mão no joelhinho E choca a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão E choca a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão Joga a bunda, baixa dentro, mãe Vai, mãe, vai, vai, mãe, vai E joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda no chão Eu sou Marlon Góes A resposta, a grande questão sobre a vida, o universo e tudo mais Tá no popô dessa mulher, rapaz Vem com Marlon Góes Pedileta, a culpa não é das estrelas A culpa é do paredão que bate Marlon Góes novinha Mas não entre pânico Top da galáxia Essa noite eu tive um sonho Que eu tava namorando Assistindo Netflix E os parceiros me ligando Com cinco piriguetes E um paredão tocando Acordei assustado E vi que eu tava sonhando Eu tô solteiro Tô pegando As novinhas Tô embrazando Com um litro de uísque E meu paredão tocando Olha, mas que delícia Essa menina dançando Tá metendo Tá botando Tá subindo Tá embrazando Tá metendo Tá botando A novinha Tá embrazando Ou tá metendo Ou tá subindo Tá embrazando Vai, vai Ou tá metendo Ou tá botando Ou tá subindo Tá embrazando Novinha Eu tava sonhando Eu tô solteiro Eu tô solteiro Tô pegando As novinhas Tô embrazando Com um litro de uísque Com um litro de uísque E meu paredão tocando Olha, mas que delícia Essa menina dançando Tá metendo Tá embrazando A novinha Tá embrazando Ou tá metendo Tá botando A novinha Tá embrazando Ou tá metendo Dufa, dufa, vai, vai Ou tá subindo Top da galáxia Ou tá botando Ele tá subindo, tá embrazando Sinto muito pelos meus amigos que tem união estável Sou o top da galáxia, formado em ciências ocultas e letras apagadas Não entre em pânico Não entre em pânico, se você me viu, não era eu E o nome do assunto é Top da galáxia Estão tentando conspirar meu relacionamento Falando por aí tudo que eu fico fazendo Já mandaram zap pra ela, dizendo que eu tô no bar Consigo piriguetes tomando litro de ouro de par Mas quando eu chego em casa, olha a confusão É a mulher injuriada, querendo uma explicação E eu nervoso disse, calma meu amorzinho Caguejando mais que tudo, quase que a voz não saiu Vê ver quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Não entre em pânico, amar é fácil, difícil é ser fiel Hashtag chama que vem, chama na balada Estão tentando conspirar meu relacionamento Falando por aí tudo que eu fico fazendo Já mandaram um zap pra ela, dizendo que eu tô no bar Consigo o perigo é retomando litro de olivar Mas quando eu chego em casa, olha a confusão É a mulher injuriada, querendo uma explicação E eu nervoso, disse calma, calmozinho Caguejando mais que tudo, quase que a voz não saiu Quem, 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 quem me viu Quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Quem, 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 quem me viu Quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Não entre em pânico, na falta de amor e carinho Fode com a cachaça e vinho Top da Galáxia Eu só me apego aqui no que não vale a pena, rapaz Alô, Raquel E o nome do Açuz é Alcântico Top da Galáxia Não entre em pânico Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho O meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem rádio E afrodite é Hoje eu aniso E no meu quarto vai sentir calor Sai do chão Pego forte, puxo, me tem barro Eu só te faço de boneca Eu sou amante animal Aqui não tem calor Fica de guarda Vai latindo, vai Vai latindo, vai Vai latindo, vai Vai latindo, vai Fui latindo, vai Fui latindo, vai Vem cá pra minha cela Minha noite animal Vem cá Vem cá Alô, Ricardo Moura Alô, Ricardo Moura Vem cá Alô, Ricardo Moura E aí, Fred Lenta Hoje é sexta-feira Vem que hoje tem Tem o som intergaláctico As novinhas vem também Quero ver todo mundo no chão Ao som do meu cavaquinho Não precisa descer muito É só tu descer um pouquinho Desce 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 um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Vai no chão 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 Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Hoje é sexta-feira Novinha Hoje é sexta-feira, fake hoje tem Tem um som e entrega a arte que as novinhas vem também Quero ver todo mundo no chão, ao som do meu cavaquinho Não precisa descer muito, é só tu descer um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai no chão, vai, vai no chão Desce um pouquinho, desce um pouquinho, ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, vai no chão preta Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Hoje é sexta-feira Vem que hoje tem, tem o som intergalático e as novenhas vem também Quero ver todo mundo no chão, é o som do meu cavaquinho Não precisa descer muito, vá 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 Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho É o som do meu cavaquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, todo mundo vai Desce um pouquinho, desce um pouquinho Alchon do meu cavaquinho Ela sobe, ela senta Ela sobe, ela senta Traem Ricardo, traem Ricardo Mas não entram em pânico Que pacote é esse novinho? Top da galáxia Piriguetinha, ô piriguetinha A piriguete quando chega na balada Todo mundo tá ligado no que ela vai fazer Sai a coxinha, quando bebe perde a linha É perigo, essa novinha se prepara pra descer Pra descer Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Fora no chão, fora no chão, fora no chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Ó pra ela, Ricardo, toda liçada Homem de tudo, ela engana todo mundo Olha só que absurdo o que essa mina faz Senta na mesa, come, bebe sua cerveja Usa toda sua beleza pra enganar qualquer rapaz É demais É demais Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Não entre pânico, piriguetinha que nem vagalume Só brilha por causa da bunda E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Top da galáxia Top da galáxia Esse é o sucesso, rapaz Esse cara foi comer água no manicôme com os malucos e Ricardo Moura E o nome do assunto Top da galáxia Olha que eu fui pro banicôme com os malucos e quando cheguei lá Olha só que absurdo e vejo o copo de red Uma dose de jazepã Uma dose de jazepã E os malucos queriam uma coisa diferente E tá com o uísque e água nesse E de repente tá com os doido Sou quem sabe Dançando, comendo água Eu tô comendo água Eu tô comendo água Eu tô comendo água Você tá o quê? Ai, tô comendo água Ai, 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 eu tô comendo água Ai, 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 eu tô comendo água Ai, 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 eu tô comendo água Olha que eu fui pro MagiCorp Comer água com os malucos E quando eu cheguei lá Olha só que absurdo Em vez de como de ré Era como uma dose de diazapar Essa aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Misturei os remédios Olha que de repente tava os doidos Eu tô achado comendo água Canta aí, com a língua igual era Ai, 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 eu tô comendo água Vai, vai, vai Obrigado, meu Deus Eu tô comendo água Vai, vai, vai Você tá o que não? Você tá pegando uma, vai Vai, vai Eu tô comendo água Vai, vai, vai Vai, eu tô comendo água Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quem tá feliz Bota a mão pra cima Quem tá feliz Bota a mão pra cima Gente, eu vou jogar no baixinho E a galera vai cantar, viu Olha que de repente Tava os doidos Eu tô tudo na dançado Comendo água Com a língua igual era Eu tô comendo água Eu tô comendo água Não entre em pânico Aumenta o paredão intergaláctico Que as novinhas vão dançar Marlon Gois Top da galáxia O paredão já tá ligado Os graves já tão batendo As meninas embrasada Subindo, descendo O paredão já tá ligado Os graves já tão batendo As meninas embrasada Subindo, descendo Open Bahia, área VIP Uísque Caipirinha Eu quero ver você Com a mão na carretinha Z Senta a novinha Z Senta a novinha Z Senta a novinha com a mão Na carretinha Z Senta a novinha 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 com a mão na carretinha Z Senta a novinha Z Senta a novinha Z Senta a novinha Z O paredão já tá ligado, os graves já tão batendo As meninas embrasada, subindo, descendo O paredão já tá ligado, os graves já tão batendo As meninas embrasada, subindo, descendo É open bar e área VIP, uísque caipirinha Eu quero ver você com a mão na carretinha Senta a novinha, com a mão na carretinha Senta a novinha, com a mão na carretinha Não entre pânico, entre na balada Enche o copo de uísque e aumenta o paredão, brother E tudo que você vai precisar quando o universo acabar É de uma toalha Oh Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Que eu faço pra você, coração, 40 mil Vem, novinha, vem Vem, novinha Báxi, baixe, 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 baixe Eu disse, vem, novinha, vem Vem, novinha, vem A resposta é sobre a questão da vida, do universo e tudo mais Tá no meu rosto, rapaz E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Top da Galáxia Top da Galáxia Olha que eu gajo porque tenho E as mina colão Porque anda de Lamborghini E quando chega na vara Ela é mais top Eu disse que ela é a mais top No que tipo patricinha Eu acordo resistia O poder da Que vem novinha Que eu faço Eu disse que vem novinha Vem, vem Que eu Empurra, empurra Eu disse que vem novinha Vem, vem Vem Eu vei novinha Vem, vem Predileta A culpa não é das estrelas A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eu gasto porque tenho Olha que eu gasto porque tenho E as mina colão Porque anda E quando chega na vara Baixa, baixa, baixa Eu disse ela é a mais top Eu é golvo Sai do chão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que eu faço Pra você Corazão Corazão Eu disse que vem novinha Vem, vem Todo mundo vai Vai, vai Empurra Vai, vai Eu disse que vem novinha Vem Vem Pra você Corazão Corazão Eu disse que vem novinha Que eu faço Pra você Vai, vai Predileta Vou levar você Pra dar um passeio Vai Top da galáxia Top da galáxia Tem alguma novinha Pra fugir comigo aí O nome do assunto é Top da galáxia Você vai andar Volando a minha Circo bruto de diamante Nunca mais vai ver lisura Vai passar horas gastando Comprando roupa no shopping Vai ver como o rico vive Ei, pode comigo, novinha Pode comigo Que aqui comigo Tu tem vida de rai Pode com Pode com Foge comigo Você vai andar de carrão Você vai Bora De rai Corazão De diamante Nunca mais vai ver lisura Vai passar horas gastando Vai ver como o rico vive E esquecer que foi só Foge comigo Vai, vai, vai Pra que comigo Tu termina Foge Foge comigo Foge comigo Foge comigo Foge comigo Você vai andar de carrão Você vai andar de carrão De rai De diamante Nunca mais vai ver lisura Vai passar horas gastando Vai ver como o rico vive Foge comigo Alotão Alotão Becarim Foge comigo Foge comigo Foge comigo E o sol de oriental Largou a namorada Pra curtir com a mulherada Na balada O malandro é ele É ninguém Não Diz que tá solto na pista E que não quer confusão O malandro é ele É ninguém Não O malandro é ele Que largou a mulher em casa E foi sair com o Marlon Covaz e Ricardo Roura Mas não entre pânico Hoje o lounge é nosso Rapaz O cara trabalha a dor Não tinha o que falar Foi burro com seu amor Desde que vem E ao casar Para o lindo amor Não sei o que aconteceu Na noite pro dia O sentimento inverteu Na última briga Ele usou sua malandragem Não quer mais casar Diz que não tá na idade Toda sexta-feira Ele inventou a viagem Seca a farra Costa o fim E só cachaça Largou a namorada Pra curtir com a mulherada Na balada O malandro é ele É ninguém Diz que tá solto na pista E que não quer confusão O malandro é ele É ninguém E se uma se apaixona Ele corta a relação Malandro é ele É ninguém Não Diz que não Que é casamento Que isso aí Não rola não Malandro é ele Não há ninguém Não Não entre em pânico A malandragem da vida É saber curtir ela Top da galáxia Um cara trabalhador Não tinha o que falar Doivou com seu amor Diz que vem E ao casar Paraúdo do amor Não sei o que aconteceu Da noite pro dia O sentimento inverteu Ele volte minha briga Ele usou sua malandragem Não quer mais casar Diz que não tá na idade Toda sexta-feira Ele inventa um avião Sai pra fará com as nove E só cachaça Lortou a namorada Pra curtir com a mulher A já na balada O malandro é ele Nem ninguém não Diz que tá solto na pista E que não quer confusão O malandro é ele Nem ninguém não E se uma se apaixona Ele corta a relação O malandro é ele Nem ninguém não Diz que não quer casamento Que isso aí Não rola não O malandro é ele Nem ninguém não O malandro é ele Rapaz Ele deixou a mulher E óbito e foi curtir Na galáxia Top da galáxia Top da galáxia Sai do chão Júnior e cumpre Top da galáxia Não entra em pânico Fala e liga Toda hora Ela quer saber Ela aparece Com honra da voz Do senhor Não tenho paz Eu já não posso Sai do chão Vai me vigiar Ou virou detetive E não sai da minha córra E o nosso amor É bem Ricardo Aná Ou virou detetive E não sai da minha córra Só quem tem coragem Sai do chão Vai Empurra A gente briga A gente chora É rumo estreia Vai vai Quero ver Vai Empurra Eu sou do dia Esquece Olha o rabo Vai vai Não entra em pânico A gente briga A gente chora É rumo estreia Tere 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 Desde outro dia Esquece Lama no swing Ela me liga É saber aonde eu tô Ela vai Vocês Eu já não posso Ir no mar Que coisa liga Ou virou detetive E não sai da minha córra E o nosso amor Virou novela Desde quebra a parra Ou virou detetive E não sai da minha córra Só minhas prediletas Sai do chão Vai Tere Tere Empurra A gente briga A gente chora É rumo estreia Vai vai Tere Tere Quero ver Vai Empurra 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 Olha o rabo Tere 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 Pra lá Pra que Pra lá Pra que Sai do chão Vai Tere Tere A culpa é de quem O nosso amor virou novela Viu minha pra direta A culpa é de Ricardo Moura E Amel Moura Esses caras Tão fazendo sucesso Pato Cacique E você é do mundo Eu sou do universo Rapaz Top da galáxia Ei, quer saber aonde eu tô Ela aparece Vocês Eu não tenho paz Canta aí E vai atrás Vai Ouviu o detetive e não sai da minha glória E o nosso amor virou novela Uma vez de caraval Ouviu o detetive e não sai da minha glória Sai do chão Vai 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 Empurra 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 A gente briga Sai do chão Vai Quero ver Não entre pânico Aqui você entra em órbita Rapaz Suíga Clope da galáxia E a culpa é de quem A culpa é de Ricardo Moura E Amel Moura Quem tá gostando faz o quê? Tem mulher solteira aí? Gente, primeiramente agradecer a Deus E agradecer a minha produção também De Oliveira Produções Ricardo, Rafael Moura Por esse projeto que vocês abraçaram E não vamos conversar muito não Top da galáxia Tá com falta de amor, Tombe Tá com falta de amor, Tombe E tá com falta de amor, Tombe Tá com falta de amor, Tombe Ou vem, seminal te satisfaz E chamar não é capaz Ou mais E quem apareceu foi eu E pra te dar carinho Agora sua cama vai tremer Vem, vamos dançar, não demora Ei, vamos dançar, não demora Com a mão na boca, sem gritinho Ei, vamos dançar, empurra Eu gosto bem, sem pressa não tem hora Ei, vamos dançar, não demora Ei, calada, tá com falta de amor E dá com falta de amor Ei, vem com tudo E tá com falta de amor Se ele não te satisfaz E se ele não te satisfaz Você não te satisfaz Ei, mas Ei, caralho, dá pra meu marco Empurra, vai, 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 vai Eu vou subir devagarinho Ei, vamos dançar Com a mão na boca sem gritinho Vou embora, vou embora A culpa é de Ricardo Moura e Abel Moura Esses caras tão fazendo sucesso Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cançou de sofrer, apaixonou Bebe que faça, que faça, que faça, que faça Se for pra amar e se envolver Prefiro mais uma ressaca O importante é ser feliz O resto a gente mistura com vodka Hashtag chama no álcool Tô avisando, tá temando Não vou me arriscar Ganhei a aposta que um dia tudo iria melhorar Saí pra ficar, sem hora de voltar Fica bebo na balada Vendo o mundo girar Porque no fim quem manda conta Agora é o garçom Sexta, sábado e domingo Chego pra bater cartão Em boate, cervejada Tudo sem moderação Abandonei tudo que eu tinha Depois de um amor em vão Se o coração pede amor Meu corpo cachaça Cançou de sofrer, apaixonou Bebe que faça Se o coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de, cansou de sofrer Bebeia! Olha que passa, que passa, que passa Se for pra amar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Vem beber com Marlon Góz Minha pra dileta Hashtag partiu tomar glicose E se me retar eu beba até de cadeira de roda Ricardo Moura A culpa é de quem? Tira a liveira pra do sol Tô risco, pinta a galáxia Tô avisando, tá temando Não vou me arriscar Ganhei a aposta que um dia tudo iria melhorar Saí pra ficar Sem hora de voltar Fica bebo na balada Vendo o mundo girar Por que não fico em banda conta? Agora é o garçom Sexta, sábado e domingo Chego pra bater cartão Em boate, cejada Tudo sem moderação Abandonei tudo que eu tinha Depois de um amor em vão Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer Apaixonou, bebe que passa Meu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer Apaixonou, bebe que passa Que passa, que passa, que passa Vem beber com o Ricardo e Rafael Moura Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Chama no de par Chama na School Spirit Chama na balada Vem novinha A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E o nome do assunto é Top da Galáxia Se ajoelhou tem que ir Se ajoelhou tem que ir Top da Galáxia Novinha Vou te apresentar a constelação de Las Vegas Chama na minha nave, neguinha E o nome do assunto Top da Galáxia Vou chegar na balada Ela perde a minha Fica, papo, a cara e saia Delícia Olha que eu Fica me olhando Só dando um beijinho Subindo e descendo Cê mata, pai Cê mata, pai Eu, viu? Eu chamei ela pra minha mesa E paguei tudo pra ela Alto Escola João Paulo Eita na hora do lepo, lepo Sou quem tem coragem Vai! Hora chameiSetmática Tá de sair a darf, não pode trabalhar Vocês! Ua 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 ëêêêêê de sair avellinha könnten não pode trabalhar Chegou o top da galáxia E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Chegou na balada Chegou na balada, ela vem Ficava bacana E dá sentir Delícia do papai E eu ficaria nele, só quero um beijinho Você mata pai Assim, baixinho, 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 baixinho Vocês, eu chamei ela E na hora do lepo, lepo Obrigado, meu Deus Sai do chão Vem, vai de saia, coxinha Vem, vai de saia, coxinha Empurra Vem, vai de saia, coxinha Não pode trabalhar Vem, vai, vai Tem que rezar Top da galáxia Ajoelho, tem que rezar Tem que rezar Vem, vai de saia, coxinha Ajoelho Top da galáxia Relaxa A culpa é de quem? A culpa é de Ricardo Bora E a Mel Borda Ai Kubi Essa menina maluca Veio com a dança da Arábia Saudita Na festa de paredão a galera cantava e dançava em outra língua Tu madrimandou Tu papi falou Arrebita novinha Arrebita novinha Arrebita novinha Descendo gostoso e pinando a budinha Arrebita novinha Arrebita novinha Arrebita novinha Descendo gostoso e pinando a budinha Sei que que eu faço o que amor Arrebita novinha Arrebita novinha Arrebita novinha Essa menina maluca veio com a dança da Arábia Saudita Na festa de paredão a galera cantava e dançava e outra língua Tu madrimandou O papi falou Arribita novinha, arribita novinha, arribita novinha Descendo gostoso e pinando a budinha Arribita novinha, arribita novinha, arribita novinha Você quer que eu faça o que amor? Wallabachibi 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 I want it me on Chala baby Chala baby Chala baby Chala baby Tchala baby Tchala baby Tchala baby Tchala baby Esse negócio tá pegando na Arábia? Wallabachibi Não entre em pânico Marlongores 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 Marlongores